E já estamos de volta, aqui na Cabaré Rádio, com o Mostrado Masclado, e vamos com a primeira participação do 4Blog com o amigo, é, vamos com o nosso grande amigo, Ale Lázaro e Companhia. Boa noite a todos rebeldes, indignados, inconformados, com todo tipo de fascismo, opressão e bundamolismo. Hoje é dia de comemorar os 3 anos da Cabaré Rádio, música e resistência. Eu sou o Ale Lázaro. Eu sou o Zé Pelin. Eu sou o Luiz, Luiz Cefra. E nesse nosso bloquito amigo especial, eu vou pedir o Woody Guthrie, o grande antifascista com a música Miss Pavi Chilenko, a grande atiradora e matadora de fascistas da Segunda Guerra Mundial. Eu vou pedir o som arretado do The Ro. E eu vou pedir uma música do Sonora Fantasma, em homenagem a mim. Então, sem mais, é longa, é só na caixa e aumenta aqui isso aí. Rock and Rolls!